Lindo os vales, belas colinas, povo livre e trabalhador Incansável ao carneiro, luta pela paz e amor Verdes campos, todas esperanças, águas puras da mula Salve, salve, já se olha, minha terra, meu doce lar Teus irmãos e terras de santos, tua pujança vem aumentar Entre outros justapostos, o teu nome elevar Conta sempre, terra querida, como os vales a sorrir Pois confio-se, a senhora, na grandeza do teu poder Teu perdão tremula radiante Dominando a vossa humildade Anunciando a liberança Conquistada pelo amor Teu trabalho seja o perdão O que receba, vença o fim Salve, salve, já se olha Seu orgulho, o meu Brasil O que receba, vença o fim 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 Obrigado.